Música Panorama, apoio cultural, PANRISUL, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Orçamento exposto. A transparência do setor público é o principal instrumento para acabar com a corrupção. Por isso, o panorama de hoje discute as ferramentas disponíveis para aumentar o acesso da população às informações dos governos. Vamos avaliar o grau de transparência nos diversos níveis da administração pública. O que já está disponível para o cidadão e o que ainda deve ser divulgado. Quais as ferramentas criadas pelos gestores para facilitar o acesso à informação? Qual o limite ético e de segurança para preservar dados estratégicos e sigilosos dos governos? Veja também, de volta ao passado, projeto itinerante leva antigos drive-ins a municípios do interior do estado. E ainda, meteorologia alerta para risco de temporais no estado nesta quinta-feira. Nunca a palavra corrupção esteve tanto na boca dos brasileiros. E não poderia ser diferente. O país foi varrido pelas notícias da Operação Lava Jato, que expuseram o lado mais sombrio da nossa política. Mas existe outra palavra que pode servir como antídoto para a corrupção. É a transparência. Ela ainda não está tão presente no vocabulário do cidadão comum. Mas é através do acesso às informações do setor público que é possível mudar a triste realidade revelada pelas investigações da Polícia Federal. Eleitor atento aos problemas mais visíveis e que cobra responsabilidade da administração pública. Cobre, olha, até tem uma vizinha lá perto de casa que ela faz mutirão e junta o pessoal para ver as ruas, os asfaltos, o trajeto do ônibus que é cheio de buraco. A gente sempre cobra, sim. Mas e quando o assunto são as finanças? Quem, depois de eleger um candidato, fiscaliza? Nunca vi. Não, nem sei onde é que a gente acessa isso. Na verdade, hoje em dia existe o portal da transparência, né? Mas a verdade é que poucos cidadãos hoje em dia vão nesse portal. Eu sou um desses cidadãos que não vai no portal. Os sites de transparência são canais usados pela União, pelos estados e pelos municípios para oferecer a chamada informação ativa. Ou seja, dados de interesse coletivo que são públicos e ali ficam disponibilizados para consulta, sem um pedido oficial do cidadão, como acontece nos formulários da Lei de Acesso à Informação. Na transparência ativa estão principalmente as receitas e as despesas realizadas nos orçamentos. No portal do governo do estado, gerenciado pela Contadoria e Auditoria Geral do estado, as principais consultas são sobre pessoal, 59,5% e gastos, 25,8%. Ainda está pouco interessante para o público em geral, ainda não tem o despertar muito da população, porque exatamente que são linguagens muito técnicas. Então, ainda a pesquisa é muito mais em professores, estudantes, que têm muito mais interesse em se dedicar à despesa pública. O plano é apresentar uma nova identidade visual do site Transparência ainda este ano, com uma arquitetura de navegação que facilite o acesso a consultas, inclusive mais avançadas. E o estado tem outros portais de consulta e também um aplicativo, o Pilas RS, que tem mais de 10 mil downloads e também permite acessar, em um formato mais visual e direto, as informações atualizadas sobre receitas e gastos do estado, executadas até o dia anterior. A ideia é essa, assim, é tentar tornar toda essa parte de dados orçamentários, que é um assunto um pouco árido, mais próximo, né, para que as pessoas possam se apropriar e exercer aquilo que se chama de cidadania. Bom, e para falar sobre transparência no setor público, nós recebemos aqui no estúdio Francine Trevisan, que é auditora pública externa do TCR Rio Grande do Sul, Guilherme Iadoia de Souza, auditor e secretário de controle externo do TCU no Rio Grande do Sul, e Diogo Joel De Marco, professor do curso de administração pública da URGS. Você de casa também pode participar com a gente, mandando a sua mensagem, a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para o professor Diogo, qual é o conceito de transparência e qual é a importância dela para a administração pública? Acho que o conceito de transparência é tornar público, tornar disponível para a consulta e para o acesso público, as informações, né, compreendido como os dados que são produzidos pelos órgãos e as entidades da administração pública. Ela é importante porque a transparência no acesso a essas informações é o primeiro passo, vamos dizer assim, num processo de maior controle social, acompanhamento, participação social, que é o que esse novo contexto, vamos dizer, da administração pública tem sido demandado nos últimos anos, né. Aquilo que a gente convencionou chamar de accountability, né, ou seja, o papel de prestar contas e de responsabilização, que é uma demanda das sociedades e que também se traduz num conjunto de instrumentos, né, em que a transparência é o primeiro deles, sem dúvida nenhuma. Quais são os dados que devem ser disponibilizados e, ao contrário, então, quais são os outros que precisam ser mantidos em sigilo? Os três podem responder, se quiserem. Bom, a gente pode iniciar, então, falando sobre aquilo que a lei determina como obrigatório. Então, existem diversas informações que são consideradas de caráter geral e coletivo. Eu discuto entre elas a questão das licitações e contratos, ter a publicação dos editais, dos resultados, quem foram as empresas contratadas, por quanto se contratou, né, e também a questão, assim, de trazer essas despesas, conseguir identificar quem são esses credores e quanto se dispensou nesses pagamentos. Então, a lei de acesso à informação, ela trouxe diversos dados e diversas obrigatoriedades e eu destacaria essa como uma das mais importantes. Em relação ao sigilo, acho que o meu colega consegue falar melhor do que eu a respeito dele, não? A gente estava discutindo nos bastidores, né, sobre essas questões, inclusive, boa noite. Sim, boa noite. E tratando de alguns itens, realmente, o que fica bem claro na lei de acesso, que satisfatoriamente a transparência evoluiu e está evoluindo a passos largos no Brasil, o que nos deixa muito satisfeitos, é que o sigilo é a exceção, né, a regra de disponibilização das informações. Então, se não há um motivo muito forte para que determinada informação seja mantida em sigilo, não há por que invocá-la. Mas algumas questões, realmente, de Estado se impõem e posso citar um exemplo, por exemplo, até numa questão do trabalho de combate à corrupção. O Tribunal de Contas da União, que eu represento, a gente tem todos os atos administrativos, as próprias compras que o Tribunal faz, né, as licitações e contratos, contratos como estava comentando a Fernanda, a Francine, perdão. Mas também tem o trabalho, a nossa atividade do dia a dia, as nossas auditorias. Então, não é possível que antes da realização de uma auditoria, essa informação seja pública, porque existe o elemento surpresa. Então, essas informações sobre quais órgãos serão auditados, quais itens serão verificados, em regra, e é compreensível isso, eles são mantidos em sigilo. Não é um sigilo eterno, mas por um tempo, pelo menos, essa informação é importante que permaneça sigilosa, sob a pena de prejudicar a própria atividade de fiscalização. Mas, realmente, são poucos exemplos, a regra é a disponibilização da informação. E de que maneira os Tribunais de Contas fiscalizam o orçamento público? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Essa parte de gastos, a gente tem acompanhado ali no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2012, quando entrou em vigência a Lei de Acesso à Informação. O que a gente faz? A gente faz uma consulta exatamente como o cidadão comum realizaria dentro da sua casa. A gente entra em todos os portais de transparência de todas as prefeituras e de todas as camas de vereadores também. E a gente vai analisando quais conjuntos de informações que eles estão disponibilizando. Então, nós já fizemos, baseados na Lei de Acesso à Informação, um regramento próprio que a gente se utiliza para balizar a maneira que a gente vai fiscalizar. E a gente vai olhando item a item e vendo de que maneira que eles estão cumprindo essas disposições legais. Entre elas está também a questão da publicação das leis orçamentárias e também o acompanhamento da execução desses programas e desses projetos que são previstos nos orçamentos municipais. Bom, mas e a questão da corrupção, por exemplo? Como que às vezes desvios de dinheiros, por exemplo, acabam passando despercebidamente? Na verdade, a corrupção faz parte da nossa realidade, infelizmente. E é justamente uma ferramenta como a transparência que visa permitir que toda a sociedade ajude, auxilie também no combate a esse mal que tanto faz para o nosso país. Então, o primeiro item realmente, e a gente verifica que essa lei de 2011, que agora comemorou cinco anos, desde a plena vigência dela, as mudanças que ela está trazendo, as mudanças pelos quais o país está passando, e com certeza essa lei é uma ferramenta importante. Hoje, a sociedade consegue se organizar, consegue apoiar a fiscalização, o próprio ato do gestor de publicar essas informações na internet permite que isso seja fortalecido. Então, é um conjunto de ferramentas e mecanismos que justamente visam combater a corrupção. Professor, você gostaria de complementar? Eu acho que ela é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta, um instrumento necessário, mas por si só ela não resolve. Acho que é um conjunto de medidas que têm que serem adotadas. A transparência é o primeiro elemento das pessoas poderem ter acesso à informação, saber como lidar com essa informação, que é outro elemento importante. Nós temos os nossos portais do setor público que são premiados internacionalmente. Qualquer informação, ela está lá. Isso significa que ela é passível de ser compreendida, analisada pela população como um todo? Não. Então, esse eu acho que é um dos desafios a ser enfrentado. E programas como esse ajudam a popularizar a importância dessas ações. Então, eu acho que o combate à corrupção em si, acho que ele é, sem dúvida nenhuma, uma ação importantíssima que começa com a publicação, com tornar visível essas informações públicas, mas ele por si só, ele não vai resolver. Seja os órgãos de controle interno, externo, a participação da sociedade e algumas reformas estruturais que, sem dúvida nenhuma, elas têm que acontecer. Enquanto não se reformar o sistema político, a sociedade vai se sentir chocada pelo instrumento do Caixa 2, do financiamento de campanha, mas se nós não enfrentarmos esse debate, não adianta varrê-lo para debaixo do tapete. Talvez a gente não tinha a noção da dimensão desses casos todos que têm surgido, mas que eles já estavam sinalizados no horizonte, isso é inegável. Então, eu acho que esse conjunto de instrumentos, de ação de diferentes instituições, principalmente de uma maior participação da sociedade, que a gente vai conseguir atacar esse grande problema nosso. Bom, a gente volta a conversar no próximo bloco, quando a gente vai ver se para o cidadão é fácil ter acesso às informações das contas do Estado. Foi assinado no Japão um memorando de entendimento entre o governo gaúcho e o banco Iwata Shinkin. A instituição financeira apoia pequenas e médias empresas. Veja um resumo das notícias do dia. Com a assinatura do acordo no Japão, os empreendedores atendidos pelo banco terão mais facilidades nos negócios que envolverem empresas no Rio Grande do Sul. Principalmente as que se beneficiam de programas de incentivo, como o Fundapen. A convite da instituição asiática, o governador José Ivo Sartori apresenta as potencialidades do Estado para 200 empresários e investidores japoneses. Na Serra, o município de Caxias do Sul registrou a primeira morte causada pela gripe. A vítima, um homem de 58 anos, possuía doença renal crônica e diabetes. Ele não havia sido vacinado. Na cidade, 35 pessoas foram hospitalizadas neste ano com sintomas da doença. E se você ainda não mandou sua mensagem para participar do panorama hoje, anote os nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Estamos esperando a sua participação. E ainda nesta edição, as dificuldades que o cidadão comum enfrenta no acesso às informações públicas. Meteorologia alerta para risco de tempo extremo amanhã no Rio Grande do Sul. E a volta dos antigos drive-ins no interior do Estado. É daqui a pouco. Vamos falar de um evento cultural bem bacana que está acontecendo hoje em Porto Alegre. A segunda edição do Sesc Centro Instrumental. Vai até a sexta-feira e a atração da primeira noite é a banda gaúcha Damas do Violão. O repórter Carlos Vogt está no Teatro do Sesc, no Centro Histórico da Capital, e nos traz mais informações sobre o show Entre Choros e Toadas. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a vocês que nos assistem. Pois é, as damas estão aqui do meu lado e nós vamos conhecê-las agora. O teu nome é? Eu sou a Flávia Domingues Alves. E você? Eu sou a Fernanda Krieger. E nós temos a terceira dama? Amanda Carpenedo. Bom, Fernanda, me explica um pouquinho da trajetória da banda de vocês. Bom, as damas do violão surgiram com o intuito de fomentar um pouco a música gaúcha para violão e também a presença feminina no meio violonístico, que aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo é um pouco pequena, né? Não temos tantas mulheres no violão assim no Brasil quanto homens. Certo. Muito bacana, Fernanda. E agora, exclusivo para vocês aí da TV, elas vão tocar a primeira música do show. Por favor. E agora, por favor? Ok, obrigado, Carlos. A gente volta a falar com o Carlos no próximo bloco. Bom, e o município pode garantir um portal da transparência, mas nem sempre vai ser fácil para o cidadão obter os dados que deseja. O processo pode exigir muita paciência. Nossa equipe foi ao centro da capital e constatou as dificuldades para pessoas com formações e profissões diferentes. Vamos ao centro de Porto Alegre com uma missão. Nós estamos com um tablet usando o Wi-Fi da prefeitura aqui. E o nosso objetivo é encontrar alguém que consiga decifrar os dados do portal da transparência. Vamos ver se a gente consegue alguém que vai conseguir fazer isso. Nosso primeiro entrevistado sabe muito pouco sobre o acesso aos dados do portal da transparência. Onde é que tu entraria aqui? Talvez em rede de água, esgoto ali, sanitário, alguma coisa assim. Vamos ver. Aqui, chamamento público, oferta diárias. É acessível para a população esse tipo de informação? Não, não é. Tu saberia por onde ir aqui? Não, não me acharia nem um pouco. Mas seria importante saber? Tu acha que a população tinha que ter direito? Com certeza. A empresária se interessou. Entramos juntas no site, mas não avançamos muito. Ó, apareceu. Vamos ver aqui. Órgão. Prefeitura Municipal de... Aqui acho que é interior agora, Montenegro. Como é que a gente foi para lá? Esteio. Ele não está muito fácil. Pelo que eu percebi, ele não está assim muito amigável. Porque normalmente com pessoas que trabalham, digamos, diretamente com sites e com internet, talvez consigam chegar mais na informação. Mas para o cidadão comum, creio que ele não está tão amigável. Com a Paula, que já trabalhou com licitações, fomos um pouco além. Conseguimos chegar até os links para as licitações feitas pela EPTC. Mas os documentos não abriram. Registro não disponível no momento. Uhum. É? O que tu acha disso? Ah, é assim, honestamente já era de se esperar. É um trabalho de paciência, né? Segundo o Tribunal de Contas do Estado, quase 95% dos municípios gaúchos registram as despesas e receitas na internet. O problema é entender esses dados. Hoje, quem é versado no assunto da gestão pública, tem mais, eu devo concordar, que tem mais facilidade de buscar as informações. Mas isso é questão de tempo também. As administrações vão entender que tem que colocar as informações de uma forma amigável. Mas, objetivamente, não estão muito fáceis, na maioria dos sites, a busca dessas informações. Além disso, só 13% dos municípios disponibilizam dados sobre licitações e obras em andamento. O que aumentou foi a procura por informações sobre o salário dos servidores. O que, para o ouvidor-geral da União, não é o principal objetivo da lei. Quando foi editada a Lei de Acesso à Informação, o debate que se teve à época era sobre a divulgação do salário dos servidores públicos. Não houve uma campanha em massa para poder incentivar o cidadão a fazer um controle social. A buscar a obra do seu bairro, o horário de funcionamento do posto de saúde, quem estaria no plantão de saúde daquele posto de saúde. Mas, então, como aproveitar bem os dados dos portais da transparência? Fomos até o Observatório Social de Porto Alegre, uma ONG formada por voluntários que analisam os dados do portal e avisam a prefeitura sobre como evitar gastos desnecessários em licitações e contratos. Eles também fiscalizam obras em andamento para saber se os materiais que estão sendo usados são os que constavam no contrato inicial. Em dois anos, a economia sugerida para os cofres municipais foi de 380 milhões de reais. Ele consegue identificar nos portais aquilo que não está adequadamente disponibilizado, né? E a gente vai atrás disso, né? A gente busca esse esclarecimento, busca essa complementação que não consta ali. A fraude é aquela que é feita de forma dolosa, né? Com a intenção de se favorecer, né? E o erro é aquele absolutamente sem intenção de que seja feito. O Observatório não se preocupa com isso, se existe intenção ou se não existe intenção. Ele se preocupa que o edital, ele seja um edital justo, que ele possibilite que todas as empresas tenham as mesmas condições de oferecer os seus serviços, os seus produtos, que os preços que sejam oferecidos sejam os mesmos que eu poderia ir no mercado e comprar. E nós seguimos aqui no estúdio com os nossos convidados, Francine Trevisan, auditora pública externa do TCE do Estado, Guilherme Iadoia de Souza, auditor e secretário de controle externo do TCU no Rio Grande do Sul, e Diogo Joel de Marco, professor do curso de administração pública da URGS. Bom, nós vimos aí na reportagem, né? Que muitas pessoas ainda têm dificuldades com esses mecanismos de transparência. Qual a opinião de vocês? Já é um avanço ou ainda eles não estão adequados ao acesso da população? A consolidação da cultura da transparência, na verdade, ela precisa ter duas situações importantes a serem trabalhadas. Por um lado, os órgãos públicos fazerem essa publicação, e é por isso que a gente vem buscando que sejam implementados portais de transparência, que as informações sejam publicadas, e que elas também, de alguma maneira, sejam melhoradas, né? Até para tornar-se mais amigável, mais compreensível. E, por outro lado, também compete também a sociedade compreender que existe agora um direito assegurado, que estão lá as informações, e também, quando se consulta, se dar um fim útil a essa informação. A geração de informação por um órgão público, ela também custa dinheiro. Então, apenas consultar por curiosidade, essa questão dos salários, que sempre foi bastante polêmica, ah, vou lá consultar para saber quanto falando ganha, que utilidade que se deu exatamente a esse tipo de informação? Acredito que um dado que precise ser bastante melhorado ainda pelos municípios, seja, assim como vocês referiram ali na reportagem, as informações que possibilitem o acompanhamento de programas e de obras e de projetos que estejam em andamento nos municípios. Ainda é uma dificuldade bastante grande, essas informações são deficitárias, elas não estão amigáveis, e a população, ela precisa também compreender, por um lado, de que aquela informação que consta ali, ela pode ser questionada. Então, a população pode buscar os órgãos de controle. Na verdade, a ideia aqui é que se faça um conjunto de controle social e também dos órgãos de investigação e controle externo. Professor, o senhor acredita que o cidadão está mais interessado em obter essas informações? Sem dúvida nenhuma. Acho que nós vivemos um momento em que tem um pesquisador belga político, que ele cunhou uma expressão, que hoje o gestor público, ele se encontra com aquela síndrome do peixe no aquário. Qual é essa síndrome? Você está sendo observado a todo momento. Então, acho que isso é um fator positivo. Agora, eu acho que é necessário a gente aprofundar ainda mais, vamos dizer, esse processo de conscientização, de formação de uma massa crítica na sociedade, da importância dos caminhos e dos usos dessas informações que estão sendo disponíveis. Acho que os dados, tanto que vocês apresentaram aqui no começo, quanto os estudos apresentam, que mais busca, por exemplo, acesso à lei de acesso à informação, são os meios de comunicação, para fins de imprensa, são estudos acadêmicos e muito pouco a sociedade em si. Isso não é um problema só brasileiro. Há estudos em outros países, os Estados Unidos têm sua lei de acesso à informação desde 1966. Holanda, Bélgica, Canadá, são todos os países que têm esses mecanismos e também passaram por esse processo de a busca de informação, se muito mais por formadores de opinião do que propriamente pela população. Então, acho que a gente tem que caminhar nos dois sentidos e cada vez mais aprimorando essas ferramentas que existem e também um processo de conscientização da sociedade, de onde buscar essas informações. Porque, de certa maneira, eu acho que uma coisa importante que a lei de acesso à informação trouxe foi esse entendimento da transparência ativa e da transparência passiva. Transparência ativa, são todos esses instrumentos. Os portais, o portal da transparência, que são obrigatoriedades que os órgãos e entidades públicas têm de disponibilizar. A lei de acesso à informação, ela permite que você utilize esse mecanismo da transparência passiva, ou seja, informações que não estão disponíveis que podem ser buscadas pelo cidadão. E muitas vezes há uma confusão dessas duas dimensões, porque acho que muitas vezes se buscam informações via lei de acesso à informação que elas estão disponíveis. Ah, por que eu tive que usar esse instrumento? Porque você não sabia que ela estava lá. Por outro lado, essas informações que estão disponíveis, elas padecem de alguns problemas. Então, já há vários estudos que apontam o quê? Uma opacidade das informações. Elas estão lá, estão visíveis, mas não são muito fáceis de serem compreendidas. Nós temos uma dificuldade muito grande de acessar, por exemplo, pela lei de acesso à informações, a informações sobre segurança pública. Quanto se gasta, por exemplo, nessas ações de repressão a atividades ou manifestações? Quanto custa uma bomba de efeito moral, toda aquela guarnição de tropas que são disponibilizadas, mesmo informações mais precisas sobre dados de segurança? São dados muito opacos, é muito difícil da gente conseguir. Política externa, no nível federal também, é muito difícil. Agora, conjuntos de informações fiscais, orçamentárias, elas já estão muito mais disponíveis. A grande dificuldade é a população olhar lá e saber o que é uma despesa de capital, uma despesa de custeio, o que cada uma delas significam, o que eu vou pesquisar, quais são as funções da administração que são fundamentais eu olhar para saber quanto está sendo gasto em saúde, educação. Então, acho que isso é um passo que ainda a gente tem que avançar mais no sentido dessa transparência. Secretário, como que você avalia a transparência nos três níveis, municipal, estadual e federal? Eu diria que ela avança, como eu comentei, avança a passos largos. Hoje, a gente já vive uma cultura de transparência, já está disseminado por todos os poderes e órgãos, e os órgãos que ainda não estão aderentes estão sendo compelidos a fazer isso. O tribunal acabou de, inclusive, realizar um levantamento que envolveu todo o poder federal, 137 organizações, vai ser recente, vai ser julgado em seguida para verificar o nível. Outros rankings têm sido feitos, o Tribunal de Contas do Estado também faz, o Ministério Público Federal também faz. Mas acho que a questão que foi colocada anteriormente, que foi trazida pela voz das ruas, hoje o que a gente verifica, na verdade, não é uma escassez de informação. Hoje, realmente, não diria o excesso de informação, mas é a mesma dificuldade que a gente vive na sociedade em geral, é o excesso de informação. Agora, como utilizar a informação? Como transformar essa informação em um dado útil para a população, para que ela possa realmente se fazer valer daqueles dados para fazer o controle social? Então, esse hoje é o desafio. E acho que isso é importante ficar claro, porque transparência não é colocar a informação na internet. A transparência agora vai ter que passar por esse segundo passo. Transparência, conseguir ser transparente, é conseguir fazer com que o outro entenda a mensagem. Então, no momento em que a gente vai poder dizer que existe transparência, é no momento em que, além do órgão público disponibilizar essa informação, o cidadão que a gente viu ali nas ruas tentando acessar, que ele consiga usar aquela informação e entender o que está colocado ali. Aí a gente vai poder dizer que a gente tem transparência. A gente vê algumas pesquisas hoje. A administração está evoluindo, a administração está ciente disso. É realmente um processo. A gente verifica consultas mais facilitadas para o público. A gente vê alguns movimentos, por exemplo, essa questão que se falou também dos salários. Às vezes são documentos com mil páginas. A pessoa não consegue ordenar, não consegue classificar. Então, a gente até escuta dos jornalistas, quer fazer uma pesquisa, dar trabalho, tem que fazer toda uma análise. Isso deveria já ser colocado automaticamente. O próprio site deveria possibilitar que isso fosse feito para que pudesse ser ranqueado quais foram os maiores salários, quais foram as maiores despesas. Não fosse um trabalho hercúleo, que as pessoas têm suas próprias ocupações. Essa informação deveria estar da maneira mais fácil para quem quer usá-la. Então, acho que esse é o próximo movimento. E quando a gente conseguir isso, acho que a gente está trabalhando nesse sentido. Os órgãos de controle estão firmemente apostando no caráter indutor da transparência, que vai realmente permitir que aquelas pessoas que falaram na entrevista consigam, além de acessar o site, entender e usar a informação como elas pretendem. Está certo. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, e foi aprovado hoje o novo regulamento do transporte intermunicipal de passageiros. O sistema deverá ser operado por uma empresa ou consórcio e dividido em 14 regiões. Conforme o Dyer, os itinerários não serão modificados. E uma ação da Polícia Federal desbarata a quadrilha que fraudava licitações em seis cidades. Veja em mais um resumo de notícias. Nove pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal na operação Entrega Simulada. A ação desarticulou uma quadrilha especializada em fraudar licitações e execuções de obras públicas no Estado. Operação Dependência cumpre 46 mandados de busca e apreensão no complexo condomínio Princesa Isabel, na capital. A ação, deflagrada pela Polícia Civil, tem como objetivo o combate ao tráfico e ao comércio ilegal de drogas. Foram vistoriados veículos no pátio e foi verificada a situação de 43 imóveis. Seis pessoas foram presas e drogas, armas e munições foram apreendidas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ampliou o bloqueio de bens do Partido Progressista, atingindo deputados e ex-parlamentares como José Otávio Germano. A decisão acata parte do recurso de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Conforme o TRF, Germano teve mais de R$ 11.880.000 bloqueados. R$ 15 milhões em dívidas. O valor corresponde a 75% da arrecadação anual do município. Essa é a dura realidade de São Nicolau. Nosso assunto de hoje no quadro Fala Município. Quem nos traz mais detalhes de como enfrentar essa situação e também sobre as expectativas positivas em relação à produção agropecuária e o turismo internacional é o prefeito da cidade. Localizado na região noroeste do estado, na divisa com a Argentina, o município de São Nicolau foi o primeiro dos sete povos das missões a ser fundado no século XVI. Tem pouco mais de 5 mil habitantes e, apesar de ser pequeno, o município tem uma dívida de R$ 15 milhões. Quase o valor do orçamento deste ano, que está em R$ 20 milhões. Boa noite, Ricardo Miguel Klein, prefeito de São Nicolau. Boa noite. Então, prefeito, como é que o município conseguiu chegar a uma dívida tão alta como esta? Como nós assumimos agora, nós estamos descobrindo vários problemas que houve na aplicação dos recursos públicos. Várias obras que foram começadas e não terminadas. E aí houve desvio, chegando a esse montante que hoje nós vimos ali que é mais de R$ 15 milhões. Nós temos o FAPS lá, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários, que em vários anos não foi pago o passivo e isso aí gerou num montante de R$ 10 milhões. O que o senhor está fazendo para não prejudicar os serviços essenciais como saúde, segurança e educação? Nós cortamos gastos. Nós estamos num município que está há 12 anos sem concurso. E ali nós também reduzimos a contratações de funcionários, vamos fazer concurso e vários gastos necessários. Havíamos, tinha sete telefones, cortamos, deixamos a educação e saúde só com telefone. Telefone, isso aí, linhas celulares, que nós desligamos. Luz, que era pago para terceiros, água. Então, a gente está cortando gastos necessários e administrando com firmeza, com transparência. A saída para esta dívida passa pelo aumento de impostos? O senhor pensa nesta alternativa? Não. Nós, o que nós temos que fazer lá é um recadastramento dos imóveis. Porque a gente sabe lá, poucos pagam bastante e muitos não pagam. Então, a gente vai fazer, encaminhar um projeto para a Câmara, onde nós vamos recadastrar e passar a escritura para vários moradores lá, que a gente sabe que não tem e não pagam o IPTU. Então, é uma maneira. Outra maneira é aumentar a produção em nosso município. Nós disponibilizamos um veterinário. Nosso município carece de uma assistência melhor aos nossos produtores de leite, os nossos agropecuaristas também, lá, o criador de gado. Então, a gente disponibilizou um veterinário, dois veterinários que estão indo a campo para nós aumentar a produção. E o pequeno produtor, que nós vamos dar uma assistência com o técnico agrônomo, para também começarem a produzir. Porque lá nós, entre aspas, importamos tudo. Toda a produção de cebola, madioca, vem de outros municípios. Nós temos condições de produzir em nosso município. O senhor Nicolau, ele conta com um sítio arqueológico jesuítico muito importante. De que maneira, prefeito, ele pode contribuir para aumentar a receita? Estamos trabalhando em cima de um caminho internacional das missões, onde fazem parte três países e o único do mundo que sai em São Inácio, no Paraguai, passa pela Argentina e entra no Brasil por Porto Xavier, onde estamos fazendo também um outro trabalho numa ponte em Porto Xavier, São Xavier, uma ponte de atração turística, feito um projeto diferenciado também. E também estamos indo ao Papa para que abençoe esse caminho internacional das missões. Então, isso aí vai chamar os turistas. Quando é que esta rota internacional jesuítica vai ser lançada oficialmente? 27 de setembro vai ser o lançamento oficial em São Inácio, no Paraguai. A saída é em São Inácio, passa o Paraguai, Argentina, Brasil, e o término é em Santo Ângelo, que é o último dos sete povos. Ok, então, Ricardo Miguel Klein, prefeito de São Nicolau, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama e desejamos sucesso aí nesse caminho jesuítico internacional. Nós que agradecemos a oportunidade de nós conversar com o povo nesse programa Panorama, né, da TVE, que é muito importante e deixamos um abraço a todos, né. Perfeito, muito obrigado. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, gaúchos revivem a emoção dos antigos drive-ins em instantes. Estamos de volta e as notícias do tempo não são nada animadoras. A chuva deve ser intensa amanhã, piorando a situação, especialmente para quem já vem enfrentando problema com as cheias dos rios. O repórter Carlos Wot conversou com o subchefe da Defesa Civil do Estado e nos traz mais detalhes. E 56 decretaram situação de emergência. E isso vai ficar ainda mais preocupante, porque amanhã a previsão é de chuva forte. Por isso, eu converso agora com o Tenente Coronel Jarbas Ávila, da Defesa Civil, para explicar a situação de amanhã. Coronel, como vocês têm se preparado para essa chuva vindoura? Nós, desde a semana passada, nós já emitimos alertas avisando dessa situação. Hoje pela manhã, ainda, nós renovamos o alerta, avisando a população de que hoje à noite e amanhã nós temos previsto uma quantidade de chuva muito intensa. O nome técnico disso que vai acontecer é chuvas intensas. Essas chuvas intensas, o solo já está encharcado, não tem condições de absorver. Essa água toda, ela não vai ser drenada pelos rios dentro das suas calhas. Ela vai acabar aumentando já a situação de muitos rios que estão em alerta, que já saíram de suas calhas e essa água está tomando conta das regiões ribeirinhas. Onde existem residências, essas residências já estão embaixo da água. Bom, e desses 56 municípios que decretaram situação de emergência, qual deles inspira mais cuidado? De uma maneira geral, os municípios da fronteira oeste que recebem a água do rio Uruguai e o rio Uruguai drena a água toda que cai no norte do nosso estado e no sul de Santa Catarina são os que estão mais afetados. Os mais atingidos neste momento são São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Muito embora, todos os 56 municípios que estão em decretação, eles estão em situações graves. A decretação de emergência é uma situação grave para o município. E quantas pessoas já tiveram que deixar suas casas? Neste momento, a nossa atualização das 17 horas de hoje, ela diz que mais de 5.700 pessoas já tiveram que sair de suas casas. Algumas para casas de parentes e para familiares e outras para abrigos públicos. Tem muitas pessoas, a maioria delas na verdade, perde bastante coisa quando a água da enchente entra nas suas casas. Quem não está nessa situação e quiser ajudar, faz como? Nós temos a campanha do agasalho. A campanha do agasalho, ela recebe não somente agasalhos, mas alimentos não perecíveis. E neste momento, além de alimentos não perecíveis, nós também recebemos outras doações que possam ser úteis para as pessoas que necessitam. Neste dia, nós temos um estoque de agasalhos razoável, mas nós não temos um estoque de alimentos não perecíveis razoável. Então, nós pedimos para as pessoas que podem auxiliar, que vão na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre. Telefone 3288-6781. E doem alimentos não perecíveis. Exemplo, arroz, feijão, azeite, leite em tetrapaque, ou sal, açúcar. Esse tipo de alimento que é necessário para se fazer a alimentação e a refeição básica de um abrigo. Porque esse alimento não ficará com a defesa civil, irá para os abrigos. Senhor Coronel, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. A imprensa tem sido uma parceira nossa. Essas informações, elas precisam chegar lá na ponta, na sociedade. Muito obrigado. Ok. Nós voltamos aos estúdios. Pois é, muitos municípios ainda se recuperando das chuvas, mas vem mais água por aí. Aqui na capital, inclusive, ela já começou. Chove bastante neste momento em Porto Alegre. Vamos ver a nossa previsão. Tem nuvens carregadas por todo o estado, principalmente no norte, região central, e na fronteira oeste, onde o alerta é para temporais com raios, rajadas de vento de até 70 km por hora, e até queda de granizo em áreas isoladas. Na região metropolitana, no sul e parte da campanha, a quinta-feira será cinza, com bastante tempo encoberto e muita chuva. As temperaturas já começam a cair, afinal, a expectativa inclui geada no final de semana. Vamos conferir. Na capital, máxima de 15, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em São Borja, temperatura já bem baixa, a mínima fica em 10 graus. E em Santo Ângelo, os termômetros ficam entre 12 e 20 graus. Através do cinema, moradores de Lajeado, no Vale do Taquari, aproveitaram a noite chuvosa desta terça-feira para curtir a nostalgia de um cine-driving. Assistir a um filme na telona de dentro do carro já foi muito comum há mais de 40 anos. E agora retorna através de um projeto itinerante que percorre o país. Quem nos conduz nesta viagem ao túnel do tempo é a TV Univates. O tempo era chuvoso, frio e até despertava aquela vontade de não sair de casa. Mas isso não foi problema para quem não queria perder o cine-driving em Lajeado. Um formato de assistir cinema de dentro do carro, que vem das décadas de 40 e 50. Enquanto o filme passa em um telão, o som vem por uma frequência FM. Que foi um cinema popular nos Estados Unidos na década de 40 e 50 e chegou no Brasil na década de 60 e teve sua duração até por volta da década de 80. Então a ideia é resgatar um pouco essa nostalgia, até com a programação, né? Hoje a gente está vivendo aqui, De Volta para o Futuro, um filme também que traz lembranças para as pessoas. André não perdeu tempo. Assim que soube do evento, se inscreveu para participar. Ele ia vir com a esposa e o filho, mas em função da chuva, parte dos planos mudaram. Mas o tempo ali, a minha mulher não quis vir, né? Então eu vim sozinho, né? Curtiu o pouco. Veio sozinho mesmo? É, isso aí. E qual que, na verdade, assim, esse filme já é conhecido por várias pessoas, né? Tu é a expectativa em assistir de novo esse filme em um formato que é da década de 60, né, cara? É, bá, é muito legal. Esse é o clássico, né? Então, bá, eu estava bem ansioso mesmo pelo filme. Esse foi um dos filmes da noite, De Volta para o Futuro. Título curioso, que pode ser comparado ao momento de cine drive-in. Lembra do André? Ele não conseguiu trazer a esposa, mas teve quem trouxe. Foi o que o Felipe fez. E esse, talvez tenha sido um dos momentos mais nostálgicos. O drive-in é uma coisa antiga, né? Como a gente gosta muito de carro antigo, até o clube veio junto aí, né? O pessoal veio junto e estamos curtindo, né? Uma iniciativa pioneira na região que, nessa noite, reuniu cerca de 130 carros no Parque do Imigrante em Lajado. Até o momento, o maior público do estado que participou do Cine Autorama. É só um modo, na verdade, despertar curiosidade para assistir filmes coletivamente, junto numa telona grande. Uma viagem pelo tempo que faz despertar a curiosidade das pessoas. Faz lembrar de como foi o cinema e o quanto ele evoluiu. Mas, talvez, momentos como esse devam se repetir para mostrar que reunir os amigos e a família é o mais importante no fim da história. E nós voltamos a falar sobre o SESC Centro Instrumental que está começando hoje aqui na capital. O repórter Carlos Vogt continua lá no Teatro do SESC e nos traz mais informações sobre o evento. Olá, Carlos. Bom, e se antes nós conhecemos as damas, agora é a vez de conhecer a mente por detrás desse evento, a Angelita. Angelita, um dos objetivos desse evento é trazer as várias vertentes do instrumental. Mas que vertentes são essas? Boa noite, obrigada pela presença. Então, o SESC Centro Instrumental, ele faz esse recorte dentro da cena efervescente da música instrumental aqui da nossa cidade. Hoje, por exemplo, as damas do violão fazem esse resgate de MPB através dessa linha feminina com as três violonistas. E amanhã, já na quinta-feira, dia oito, nós teremos o Rodrigo Nassif, quarteto, que trabalha com a música instrumental, mesclando a música latina, milongas, tangos, com uma roupagem de rock'n'roll. E fechamos o evento, na sexta-feira, às 20h, aqui no Teatro do SESC, com o Kula Jazz, que traz esse som autêntico e secular, que é o jazz, transmitindo o som autoral da banda. Inclusive, tiveram um grande prestígio ano passado com um CD chamado Kula e também fazem algumas releituras de Coltrane e Miles Davis. E os ingressos, Angelita? A preços módicos. R$ 11,00 para quem tem o nosso cartão SESC e R$ 33,00 para o público em geral. Certo, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Nós voltamos agora para os estúdios. Muito obrigada, Carlos. E voltamos a falar, então, sobre filmes, até a próxima sexta-feira acontece a etapa estadual da Mostra SESC de Cinema. E quem já está aqui com a gente é o Anderson Miller, coordenador de cinema do SESC RS. Boa noite, seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, obrigado. Fala um pouco para a gente, então, da Mostra e dos filmes que estão participando. Na realidade, a Mostra é um edital que foi lançado pelo SESC em 2016 para dar vazão a essa produção local no Brasil inteiro, que muitas vezes não tem espaços no mercado comercial de exibições. Às vezes, os longas têm mais, os curtas menos. Então, hoje, existe muito mecanismo de fomento de produção dos filmes. Entretanto, esses filmes nem sempre são assistidos pelo público. Então, a gente vem contribuir para possibilitar essa janela de exibição. Aqui no Rio Grande do Sul, a Mostra está com 19 filmes, 17 curtas e 2 longas. Iniciou na segunda-feira, a gente teve abertura e premiação e vai até sexta-feira na Sala Redenção. A gente tem ali vários filmes da produção gaúcha, tem o filme Central, que é um filme que já foi lançado no mercado comercial, uma grande repercussão, um assunto muito pertinente ao sistema carcerário. Tem o filme em 97, que é um filme infanto-juvenil, também que discute a questão da adolescência, da amizade, da perda da virgindade. Então, tem filmes para todos os gostos. Tem um filme, o N de Vanessa, que aborda a questão da prostituição, uma diretora mulher, um olhar feminino sobre a prostituição, um olhar mais romântico sobre a prostituição e a prostituição não como uma necessidade, mas sim como uma busca da mulher de prazer, de se encontrar, enfim, não como necessidade, como geralmente se passa, a questão da violência e tal. Então, o filme também tem animação, que é o filme Lipe, vovô e o monstro, que é um filme que foi feito em parceria também com uma escola municipal aqui de Porto Alegre, onde o roteiro e a locução do filme foi feito em parceria com essas crianças do segundo ano da escola pública. Então, assim, tem filmes de artes. Então, o olhar da curadoria buscou na amostra não só a questão estética dos filmes, mas também compor vários assuntos que são interessantes, que possam ser assistidos pelo grande público. Bom, essa é a etapa estadual da amostra. Como é que funcionam as outras etapas? Por exemplo, essas produções gaúchas daqui a pouco podem ser vistas em outros estados? Na realidade, assim, a gente selecionou 19 filmes aqui no Estado. Desses 19 filmes, 6 filmes estão concorrendo para a próxima etapa, a etapa nacional. Esses 6 filmes já serão licenciados aqui pelo Sesc Rio Grande do Sul e serão exibidos no Estado, nas unidades do Sesc, em entidades parceiras que a gente tem. Esses filmes, eles estão concorrendo à etapa nacional. Se vencerem a etapa nacional, eles vão ser licenciados nacionalmente e vão circular pelo Brasil todo, nas unidades do Sesc. Então, vai ter uma circulação muito grande no Brasil. Bom, então, quem quiser assistir, como é que pode fazer? Quem quiser assistir, pode ir até a Sala Redenção. Todos os dias lá, uma hora antes, a entrega das senhas. Então, tem duas sessões, uma às 16 horas e outra às 19. No dia posterior, sempre repete os filmes que foram exibidos no dia anterior às 19. Então, os filmes que estão sendo exibidos hoje, lá às 19 horas, amanhã serão reexibidos às 16 horas e amanhã de noite, às 19 horas, são novos filmes. Importante frisar que todos os dias, na sessão das 19 horas, após as exibições, sempre tem bate-papo com os produtores, com os realizadores, para trocar com o público ali, aproximar mais as questões do filme, curiosidades, enfim. Sim. Bom, que bacana. Feito o convite. Anderson Miller, coordenador de cinema do Sesc RS, muito obrigada por conversar conosco hoje. A gente que agradece o espaço e poder estar divulgando a mostra. Muito obrigada. Bom, e você fica agora com o debate TVE, que vai discutir a administração municipal de Porto Alegre. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E até amanhã.